Passando aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que agora o canal Mano Beard tem uma loja no Roblox, o Blox Style Brasil. Se você quer uma roupa do Mano Beard exclusiva ou roupas de Jojo, só passa lá. Lembrando também que o Discord do canal tá aí na descrição, então se você quer ajuda na Steam Baran ou se quer falar sobre Jojo, é só entrar aí e se divertir. Agora bora pro vídeo. Fala aí pessoal, aqui quem tá falando é o Mano Beard. E hoje galera, eu vou tá mostrando a vocês todos os mod specs do IBA, ou melhor, todos os estilos de lutas de mod e administrador do IBA. Pra quem não sabe, no IBA ao todo tem 5 estilos de luta, o Ramon, o Boxe, o Spin, o Espadachim e o Vampirismo. Porém, pra quem é moderador do IBA, não sei como você vira um moderador né, tem estilos de luta próprio que você consegue pelo jogo aí e que são muito fortes e inacessíveis para nós jogadores normais. Então eu fiz uma lista aqui hoje pra mostrar a vocês todos os mod specs, mostrando todos os ataques e, se possível, comentando sobre eles né. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir pra você deixar o like e se inscrever pra me ajudar a trazer mais conteúdo do IBA pro canal. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Primeiro, a mod spec aqui que eu vou tá falando é a Thunder Briefing, ou a Respiração do Trovão. Essa aí é uma referência ao anime Demon Slayer, o Kimetsu no Yaiba, do personagem Zenitsu. E ele tem só dois ataques né. O primeiro ele dá um super dashzão que acerta a pessoa, nada demais. E uma que dá uma barragem de cortes da espada, tá ligado? E quando um personagem fica assim, aí o outro leva o dano, como vocês podem tá vendo aí na imagem. A próxima aqui é a Op, a Op no Mi. É uma referência a One Piece, da fruta Op, Op. Ela não é muito uma mod spec, ela é mais um stand próprio. Vem aqui Koku, que é a espada do Lao. E você tem todos os poderes da Op, Op. Você cria uma run, que é tipo um circulozão. E nisso você pode fazer qualquer coisa, cortar as coisas, mover elas. E etc. Vai tá passando aí na tela né, não vou comentar muito, que eu não sei muito de One Piece né. Mas enfim. Outra mod spec aqui é a Emi Ashiro. Que é tipo uma lâmina com arco e flecha dupla, que você pode tá vendo aí. Tem vários ataques, a primeira ela faz tipo um catalisador ali ó, usa o arco, tá ligado? Outra é um ataque carregado bem simples, você perfura a pessoa ali. Também tem um ataque chamado Kancho e Baku, e aqui é as duas espadas lá. Não vou lembrar o anime ao certo, mas essas espadas é uma skin do próprio IBA também. Também tem outro ataque aqui, que você pode subir as paredes, etc. Tipo um pulo duplo. É uma passiva né, mas... Cara, essa aí é uma das mais roubadas. Primeiro que você desvia de todos os ataques assim, tá ligado? Você desvia de todos os danos, etc. Você tem o Kamehameha, que é um ataque muito forte, inclusive. Você tem a própria barragem do Goku ali. E outros ataques em si, não vou poder achar aí, mas vai tá aí no vídeo né, não tem muito o que comentar. Próxima mod spec aqui é a Hell Flames do Endeavor. Isso é uma referência a Boku no Hiro do Endeavor, que lá tem tipo o segundo super-herói mais forte do mundo. Não vou dar mais spoiler do que isso e tal. Porém, ele é tipo um Martian's Head, porém ele atordoa e faz correntes, etc. Tudo esse negócio de fogo aí, tá ligado? Deixa queimando, pá. Outro estilo de luta aqui também é o Oni, que é o demônio em japonês. Ele é tipo um boxe, porém ele tem os ataques diferenciados, porém tem menos ataques que o boxe, pá. É um boxe buffado, só que pra moderador, tá ligado? Se eu não me engano, você pode conseguir as luvas de Oni com o Shed, que fica lá perto da montanha. Outro mod spec aqui é Portões da Babilônia do Gilgamesh de Fate. Eu não assisti muito, mas deu pra ver, é bem da hora. E ele fica invocando umas espadinhas com lâminas e é muito legal, porque dá pra ficar spamando isso, né? Não tem muito o que mostrar, porém é legal mesmo. Como você pode estar vendo aí no vídeo. O próximo mod spec aqui é o Incinerador. Ele pode soltar um monte de feixe de fogo. É basicamente um flame tower, tá ligado? Você solta fogo pra tudo que é lado, tem vários ataques, pá. De agora eu não vou ter imagens aqui, mas se eu puder na edição eu coloco aí pra vocês. Enfim, próxima mod spec aqui, que na verdade é um stand, né? É o Star Platinum Prime, ou melhor, o Paragon Platinum. É tipo um Star Platinum normal, porém ele é aprimorado e só pode ser usado pelo Expert Taro e o Paragon, que são dois moderadores aí do IPA. Pra quem não sabe, eu já encontrei o Paragon na SBR, eu fiz um vídeo aí, repercutiu bastante, inclusive. Se você quiser estar vendo esse vídeo, vai estar aí na descrição e nos cards. Lá dá pra ver o Paragon Platinum muito bem, inclusive ele é muito forte, cara. 3.7 no Barrage, aquilo aí é muito forte, na moral. Pra quem quer saber, os ataques dele é tipo um Star Platinum normal, porém muito bufado. É só isso, basicamente. Também tem o King Crimson Prime, pra quem não sabe, é um stand exclusivo do NPC Diávolo. Ele tem cooldowns curtos e tem o Rage Demon, que é do King Crimson Requiem, aquele ataque que se você ataca ele no Epitaphio, fica dando vários socos. E é um King Crimson normal, só que com o ataque do King Crimson Requiem, só isso. E os cooldowns são baixos. Outra moda spec aqui é a Pika Pika no Mi, ou a Light Light no Mi, melhor dizendo assim, né? Pra quem não sabe, essa é uma referência à One Piece também, que é a fruta da luz do Kizaru. E, primeiramente, o que ela faz? Ela te deixa brilhando amarelo, ela te permite te teletransportar, você fica mó rapidão assim, tu vira uma luz, pá pá. No meu vídeo do Paragon, ele também tinha esse spec, que era muito legal, porque ele chegava em todo mundo assim, voando, igual uma estrela cadente. E você pode se mover super rápido. Tem a moda spec Dragon Sage, que é capaz de se teleportar e iluminar os punhos com relâmpago. Pra quem não sabe, esse daí é tipo um jogo Hog Lineage, que é do Roblox, não joguei, porém, é atrelado a isso, não vou dizer mais nada, né? Outra moda spec aqui é a Mera Mera no Mi, referência à One Piece também, da Mera Mera. Que controla é a fruta do fogo, basicamente. Ela, eu achei bem legal, porque ela é meio completinha, porque ela tem barrage, pá, tem uma onda de fogo, tem um pilar de fogo, pá, tem um solzão, vagalume. Uma das mais completas que eu achei aqui, e é bem legal, inclusive. Outra moda spec aqui, que também tem, é a Shinobi, que faz... É a Shinobi, que é uma referência à Hog Lineage também. Eu pensei que era de Naruto, mas, né? Pelo que eu vi, é que ele é tipo um Hermit Purple, que consegue puxar a pessoa, consegue cortar ela, pá. Tem agilidade, um monte de coisa, ressurreição. Vai estar aí no vídeo também, passando, se vocês quiserem ver. Então é isso, essas foram as moda specs aí, que eu consegui encontrar. Se eu esqueci de alguma aí, deixa nos comentários, que eu vou estar lendo e curtindo. Você também pode estar explicando o que cada uma faz, etc. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever, para me ajudar a trazer mais conteúdo de BA para o canal. Muito obrigado por assistir até aqui, e falou! Legendas por TIAGO ANDERSON